Dona Crespiriana, ela já parou pra ficar olhando a gente Calma, não te atropelar não, como que eu vou atropelar? Se vai perder, se de mim tinha que atropelar, não aceitou eu com o filho dela? Tentou destruir minha vida com a Sarola E que é a Sarola? Só que eu disse a ele, eu dei de noite, antes de dormir, antes de me deitar com ele, eu falei Tá arrependido, não me divertiu Vamos lutar contra toda a sua família Isso vai mudar, né? Se não aceita eu, vamos procurar a casa de aluguel e a Sarola, vamos morar sozinha, minha irmã Chamei pra sair pra festa, a Sarola não vai não, você tá achando que vai perder É porque a Sarola não é proibida de sair Tá com medo de engravidar dele, não é? Quer comer, quer engravide de acelerar Cadê ele, cadê ele? Tá aqui deitado Chama ele, por favor Depois da noite de ontem eu quero ver ele mais exausto, ainda e desesperado Ele tá cansado assim? Nem que o Gabriel falou que ele ia ficar tão cansado que o Neve nem conseguia andar muito Ainda vai Agora eu tô achando esse vestido, essa era muito curto Tá, tá mesmo, ele? Tô achando Eu tô curto, vai pra cá, eu não quero minha sobra As pernas tá grossas Não é porque eu sou gordinha Olha, eu venho não Eu quero ser gordinha e aí vai subindo Vem cá, a Biel tá mentindo, viu? Tá mentindo? Biel não é assim comigo não Ah, depois que passou ter dinheiro, ele fica assim agora Eu sou tão mentindo que eu trouxe um lanchinho pra você ontem, aí, gostou? Chegaram aqui e comeram tudo É mesmo? Não vai deixar no banco que eu falei O que você criou pra você Só É o que? Mostrei Os leitão que você deixou Agora é isso Ele tá aí Olha o robô queimado lá Para, raiar, para Deixe ele, ele vai doçar minha boca Eu tenho, eu tenho Ai, ai, vai Eu que dei esse chão de pezinho pra ele Todo loiro agora, todo cheio de coisa Ele não vai ficar rolo, não Porque ele disse que o pai tá Ele disse que ele chegou Não, não, ele não vai ficar com loiro Ele vai ficar com o veio e meio Que eu que vou pintar lá em casa, no sofá É, eu não fiz só aqui não, filho Olha, Jesus Dá um beijão pra lá Dá um beijão, beijão Não bate no meu menino não, hein? Um beijão no outro beijão Você vai pagar muito caro Por não ter deixado eu ficar com ele Quando a gente luta, a gente luta Não, não é só meu amigo Eu só luto por ele aqui, ó, minha irmã Depois eu vou estar aí dentro da sua casa Comendo seu doce e tudo De menor, não Eu também sou de menor, na mão dele Ele me pegou, foi com 13 anos aqui Meu bebê Eu não preciso ficar falando tudo, não O que? O que é de que? O que é de queijo O que é do meu beijinho? Você sabe do beijinho Você sabe do beijinho? Eu sempre tô beijinho Eu sempre tô beijinho ele Eu tô certa disso Eu sempre tô beijinho pra ninguém Pega ele, né mãe? Você tem que ter de queijo 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 Senta Amara pra você Eu não tô beijinho, meu bebê É, brincadeira não Ela não gosta Você sabe que ela não gosta Seu cabelo Dentro do carro Hoje vai ter Osadia Olha pra mim aqui Quem é sua mulher, quem te sustenta é quem Se fosse que isso é obrigação, você é mãe E eu chego junto com ele